Essa característica comparada aos outros cursos, cursos sugados e brabos, cursos de operação... Comandos, forças especiais, você tem o estágio do Pantanal... O que vai diferenciar a formação e o que se quer desse cara, o perfil do guerreiro de selva? Então vamos lá. Eu não posso falar muito do comandos, eu tenho milhares de amigos com cursos de comandos, com cursos de forças especiais, eu tenho uma admiração profunda por esses caras. Entendeu? Esses caras têm um capítulo à parte. Mas, assim, eu não tenho conhecimento profundo, mas a gente batia papo. Até eu era comandante do SIGS, tinha o comandante do Centro de Operação de SIGS, que era meu amigo, a gente conversava, trocava figurinha. Mas o comandos, ele está mais naquela linha que você falou, é selecionar. E existem duas maneiras de se fazer um curso. Isso vai desde o curso de cabo, lá no quartel. Ou você pega um monte de gente e chacoalha a roseira, chacoalha, chacoalha e vai vendo quem fica. E quando chegar na quantidade que você quer, você sabe que você ficou com os melhores. Ou você, e depois você pega esses melhores, se for o caso, e qualifica em algumas outras coisas. Ou então, você pega uma quantidade X e vai ensinando, 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 ensinando. Quando você sobe o padrão dos caras. Tá? Mas você tem um padrão mínimo, você tem que ter um sarrafo. E o guerra na selva é tropa. Esses oficiais, sargentos, vão voltar pra tropa pra ensinar pros cabos e soldados. E aprender com eles também, mas vão voltar pra ensinar. Se eles vão voltar pra ensinar, eles têm que ter um sarrafo mínimo. Não podem ensinar coisa errada. Tem que ter, principalmente, valores. Não tô preocupado se o tenente, se o sargento que faz ganhar na selva, atira bem. Ele precisa saber ensinar o cabos e soldados dele a atirar bem. Eu tô formando ali professores. Só que é uma formação dolorida. Entendeu? Você arranca o verniz do cara, passa o ralador nele o dia inteiro. A selva se encarrega disso. Eu tava pensando isso. Eu tava pensando, então, o diferencial do guerreiro de selva pros outros cursos, comandos, por exemplo, não é o diferencial de ser melhor, né? Não é isso que eu tô falando. Não, não, não. É outra função. Mas é a mentalidade, né? A ideia. O perfil. Sim. Então você quer muita gente com aquela ideia, com aquela mentalidade. O comandos, ele é formado e vai direto pra brigada de operações especiais. Ele vai virar executante ali. Isso. Tá? Ele vai participar do ensino? Vai, mas não são todos. Você tá formando alguém que vai trabalhar com você. Você tem a preocupação que aquele cara seja o bom. Porque ele vai trabalhar com você. Ele que vai defender a tua vida e você é a dele. O guerreiro de selva, ele tem características muito diferentes. Dependendo da missão que ele tá colocado, ele vai trabalhar em equipe, mas ele vai ter que ter muita qualidade individual. É diferente. O guerreiro de selva foi aquilo que eu te falei. Ele tem que ser o tenente. É como se você pegasse um tenente, um sargento e preparasse ele pra ser o cara do pelotão. Mas ele sabe ensinar. Ele sabe fazer e ele sabe ensinar. Aliás, esse fazer e ensinar tem um negócio interessante. Os nossos oficiais, eles são formados pra serem excelentes planejadores. Pra entender o porquê de cada coisa. Então, por exemplo, ele pode não ser o cara que desmonta o fuzil mais rápido. Mas ele sabe e entende perfeitamente o funcionamento do fuzil. Então, isso, o oficial. E o nosso sargento é o cara que melhor desmonta fuzil. É o cara que melhor ensina a desmontar fuzil. É o fazedor. Então, o planejador é o fazedor. E não tem melhor e pior nessa... São funções que se engrenam, que se completam. Você não fica... Não dá pra um fazer a função do outro. E não dá pra um existir com eficiência sem o outro. Então, esse binômio oficial e sargento é muito forte. E quanto mais forte, melhor é o seu exército. E no Guerra na Céu, o que acontecia? Quando era curso sargento, essa parte de fazer... Ixi, os sargentos, eles faziam coisas que você... Dá até raiva dos oficiais. Se eu ver um tenente agora, vou dar um chute nesse tenente. Lógico que não. Mas, porra, você ficava assim, caramba! Por que os oficiais não fazem direito e tal, não sei o quê? Quando chegava na fase de operações, que é planejamento, essa parte de botar no papel, escrever e planejar, não, vou por aqui, vou pela direita, vou pela esquerda, não sei o quê. Os sargentos tinham dificuldade. Aí dá raiva dos sargentos e saudades do... E, pô, os tenentes faziam bem. Sim. Então você percebe exatamente isso que eu falei. Cara, é a engrenagem. Porque quando o sargento começava o ensaio da patrulha, era muito mais rápido o que era fazer do que o tenente. Mas o tenente planejava uns negócios bem bacanas. Então não tem como existir um sem o outro. O tenente, o capitão. Sem o sargento ali. E quando é que a gente tem essa noção perfeita e guarda isso pro resto da vida pra não esquecer nunca mais quando você vai ser instrutor do SIGS. Porque você sempre trabalha em dupla. É você e o teu sargento. E mais os cabos soldados que ajudam ali. Mas esses caras dão um rodízio. Mas você com o teu sargento forma uma amálgama que não acaba mais. E vai ser assim no dia que for empregado. Você vai precisar... Exatamente. Quando o cara volta pro quartel, ele pega isso que ele viu lá no SIGS, esse relacionamento oficial-sargento, e ele instintivamente vai reproduzir no quartel dele. Ou tem que reproduzir. E aí o pelotão começa a crescer, começa a ficar melhor, pá, não sei o quê. Rapaz, eu tenho um... Não vou citar nomes. Mas eu tava como comandante do SIGS e fui surpreendido com a vinda de um sargento, que não era mais sargento, já era tenente, que é a O, né? No final de carreira. Ele também não esperava. Ele tava num tiro de guerra. Eu sei que ele foi transferido pro SIGS. Era o meu canga, cara. Era o meu canga da instrução de armadilha e de explosivo. Se ele estiver vendo aí, eu mandei lá o link pra ele lá. Sim. Mas ele chegou feliz da vida. Pela experiência... Pela experiência anterior. E aí eu chamei ele. Senta aí, bicho. E aí? O que você quer fazer no SIGS? Isso não é normal. O comandante vai perguntar pro cara o que o cara quer fazer. É porque o cara é meu amigo. Falei, cara, e aí? E a confiança que você tinha? Confiança. O que você quer fazer no SIGS? Pô, tu quer voltar lá pra divisão de ensino? Quer ir lhe dar instrução? Aí ele... Meio assim, envergonhado, né? Até posso, Cornel. Mas é que eu tô fazendo um treinamento de coluna, tal, assim, 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 assim. Falei, não, tem problema. O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Eu gosto de trabalhar na área de pessoal, né? De S1. Falei, então você vai trabalhar lá no S1. E o cara foi pra lá. E ficou feliz da vida. Trabalhou ali alguns meses. E um dia ele veio falar comigo. Com um monte de exame médico na mão. E a maior dificuldade dele era contar pra mim que a esposa dele tava com uma doença grave. E que ele não podia continuar no exército pra cuidar da esposa. E chorava, que nem criança. Falei, meu amigo. Na rota. Vá cuidar da sua esposa. Não, mas o senhor vai ficar... Não, não tem eu o senhor, não. Eu me viro. O exército se vira. O SIGS se vira. Você tem cuidado da tua esposa. E aí ele pediu reserva e foi embora. O dia da despedida dele foi um terror. Não sabia quem chorava mais. Ele ou eu ali. Na despedida, na frente dos oficiais. Tudo bem. Graças a Deus, a esposa dele se recuperou. Tá muito bem. A gente continua se correspondendo. Mas esse é um pequeno exemplo. Da relação que foi formada ali. Oficial e sargento. Entendeu? Eu não tenho a mínima vergonha de falar que quando eu ia com ele montar armadilha, eu martelava o dedo. E ele... Pô, me sacaneava. Pô, capitão. O senhor tá aí martelando. Era pra tal. O senhor aqui embaixo coordenando e o soldado lá em cima martelando. Era brincadeira. Sim. Mas, pô. É isso aí. Cada um na sua e se completando. E todo mundo sabendo da importância do trabalho do outro. Pô. Você aprende isso lá também. E a selva é um negócio assim meio que nem cachaça. Você vai se viciar. Então, o assunto é apaixonante. Viver lá dentro da selva é apaixonante. E desde pequenininho, tá? Então, a gente sempre vai ter esse lado saudoso. Não adianta a gente estar aqui em Brasília. Eu compro uma... A minha casa eu comprei com a selva no fundo do quintal. Tem que ter o cheirinho de mato. Então, é isso aí. É lá que a gente é feliz. E esse apaixonante vem por quê, cara? É a força da natureza? O que que explica isso? Vamos lá. Eu entrei para o exército em 76 e fui para a escola preparatória de cadires. Pô, eu tinha 15 anos, cara. Entendeu? Criança. E lá nós tínhamos instrutores, né? Nós tínhamos tenentes, sargentos e tal, não sei o quê. E você nota a diferença. Pô, aquele cara tem um curso de guerra na selva. Ele tem uma atitude diferente, seja oficial, seja sargento. Particularmente, nós tínhamos um oficial, e eu vou me permitir falar o nome, porque faz tanto tempo, tenente guerreiro, ele foi um dos instrutores da nossa turma. E que nome também, né? Nome guerreiro, infantaria. E aí um dia ele resolveu fazer uma palestra para os alunos. E ele não era guerreiro de selva. E durante a palestra ficou bem claro que ele não era guerreiro de selva por contingência da vida. Ele tinha um problema no joelho, ele era atleta de futebol como aluno, como cadete, como tenente, e o joelho dele era bichado. E ele não conseguiu nem ir para fazer o guerra na selva. Mas ele falava da Amazônia com uma paixão, porque ele comandou um pelotão estirão do Equador, no fim do mapa. Lá no cantinho do Acre, lá no fim do mundo. E ele foi o que deu, acendeu a centelha. A partir daí eu falei, eu quero saber o que é esse troço de Amazônia. Eu quero saber o que é esse negócio de selva. E aí eu saí atrás. Aí passou a ser objetivo de vida. Então começa nessa referência. Foi nessa referência. E eu voltei para ser instrutor na escola, depois como tenente, e me senti na dívida de fazer a mesma coisa que ele fez. Vou montar uma palestra da melhor possível sobre a Amazônia, para os alunos. Montei. E até hoje, os meus alunos que hoje estão saindo general, falam dessa palestra. Eu falo, pô bicho, eu achei que eu ia contribuir, mas nem tanto. Não era a intenção, mas realmente funciona. Essa idade com esse tema. Aí você pesca o cara de vez. Muito bom. E o exército tem essa estratégia de passar a importância da selva para a tropa toda. Então os cadetes, eles meio que são seduzidos a ter um interesse diferente pela selva. Faz parte, se confunde ali com a missão do Brasil de defesa, a selva é um tema talvez prioritário? O problema da selva é o tamanho. Esse é um tamanho enorme dentro do território nacional. Então é lógico que a importância é de acordo com o tamanho do que você tem a fazer. Do tamanho do que você tem a defender. Isso é feito de várias maneiras, de vários níveis. Até de maneira inconsciente. O exército, muitas vezes, o exército nem mandou fazer essa palestra da Amazônia. Nem mandou o tenente guerreiro fazer. Mas a gente sabia que a gente tinha que fazer. E fazer a parte. E aí marca, aí fica bacana. E isso é justamente por conta desse sentimento. Então o cara se apaixona ali, mesmo sem ser uma missão de obrigação de fazer, ele vai lá e faz. É amor e ódio. Muito mais amor do que ódio. Tem gente que não gosta da brincadeira e cai fora logo cedo. Mas a maioria se apaixona pelo assunto. Quem botar o pé lá vai se apaixonar pelo assunto. Sim. Até nossas esposas. A família toda. A família vai, as crianças, as minhas filhas, meu filho, que viveram como crianças, isso tudo, se apaixonam pelo assunto. Não tem como. Sim. E quando tu vai como tenente, você fica naquele... Tu foi fazer o curso e voltou. Certo? Sim. Eu estava no Rio de Janeiro, servindo num batalhão de infantaria blindado. Nada a ver com a selva. Será? Não sei. Pode ser que tenha. Mas eu estava num batalhão blindado. E eu comandava o Pelotão de Operações Especiais, que é uma história à parte. Isso dá outro podcast aqui. Só para falar de Pelopes. Mas eu comandava o Pelotão por quatro anos. Eu comandei o Pelotão. Não conheço ninguém que tenha tido essa oportunidade. O Pai do Céu foi muito generoso comigo, né? Quatro anos comandando o Pelotão. Ou seja, trabalhando com instrução especial. E essa ida minha para lá, eu estava tentando desde o primeiro ano. No primeiro ano, não. Você é aspirante, é muito novo. Aí no segundo ano, não. Ainda não dá para ir, porque nós estamos precisando de você. Aí no terceiro ano, não. Agora você está muito velho. Vamos mandar uma nova. E nada do meu requerimento colar, cara. Falei, cara, não é possível que eu não consiga fazer o curso de ganhar na selva. Aí no quarto ano colou. Aí eu fui, fiz exame. Inicialmente eu não fui selecionado. Fiquei muito chateado com esse troço. Era o quarto ano. Pô, não é possível, cara. Aí eu lembro que eu fui no carnaval, cara. Bairro de carnaval. Estava um amigo meu ali, que era paraquedista. Comandos. Força especial. Eu falei, pô, mas nem o ganhar na selva eu consigo fazer. Não é possível, cara. Entrei em depressão no bairro de carnaval. Mas ali, logo depois, isso foi em fevereiro, né? Aí logo depois eu fui chamado. E aí passei pelo processo seletivo e fui para o curso de ganhar na selva. Fui para lá como tenente. Na volta, eu tinha duas opções. O exército me dava duas opções. Ou você vai para a selva, para uma unidade de selva, a não ser que você tenha sido convidado para alguma escola. E me convidaram para ir para a escola preparatória. Foi aí que eu, com sangue na boca e na pinganda ali do curso, eu fui para lá para cuidar dos alunos. Os alunos até hoje contam histórias que eu falo que é mentira. Eu não fiz nada disso, imagina. Pegava no pé dos coitados lá. Alunos esse, como o senhor falou, que é a próxima geração de Genegal. Agora já estão tudo sendo promovido. Já estão na fase. Meu amigo, se a gente for dividir aí essa experiência... Que que é isso? Guau, como o quanto falam? Eu soustens. Guau, como o senhor falou. Tchau.